Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Acho que a forma de ontem deu certo. Muita gente elogiou o bate-papo que eu tive com o Vitão. Vitão, novamente, aqui, já agradecendo a presença do parceiro. E hoje a gente vai falar sobre um tema que poderia ter sido evitado se o Atlético tivesse cumprido a palavra dele do começo da temporada, que era renovar pro Rony. O Rony acabou indo pro Palmeiras. E é mais uma peça que precisa ser reposta nesse time titular do Atlético. Não é, Vitão? Como é que você tá? Tudo certo. Você tem bastante razão. Era só ter renovado com o Rony, que era uma dor de cabeça menos. Mas teve todas as explicações econômicas e problemas com o empresário. E agora o que resta a gente é discutir como substituir o Rony e qual a função de um camisa 7. Exatamente. Como você quer conversar? Vou deixar agora com você. Porque existe questão de conceito, existe questão de concorrência, existe questão da posição, barra, função. Tem muita coisa pra falar do assunto. Eu acho que é interessante a gente pegar e ressaltar o que o jogo cap pensa de um camisa 7. É um jogador de desequilíbrio no ataque, pegando aquele conceito do ataque de um contra um. Mas ele também é um jogador que tem que ajudar muito na defesa. E a gente vê a grande maioria dos elogios às atuações do Carlos Eduardo nesse começo de temporada pautadas justamente na atuação defensiva e na recomposição, e não necessariamente nessa agressividade. Eu acho que o Atlético está sofrendo de uma questão que a seleção brasileira sofreu recentemente. A gente viu o Tite pré-Copa do Mundo falando de ritmista, e eu já fiz um vídeo sobre ritmista, que é o cara que dá ritmo ao meio campo. A gente já viu ele falando sobre pontas desequilibrantes, e a gente está abordando esse tema aqui. E é muito isso, porque a gente leva em consideração a importância do jogo em profundidade que o Atlético tinha nos resultados anteriores. Não só com o Rony, mas com o Cirino em 2018 também. O Cirino conseguia te dar uma possibilidade de um passe por fora. Um lance que eu sempre destaco é o gol do Nicão na semifinal contra o Grêmio, que é um lançamento por fora de toda a zona de confusão, de toda a zona de pressão do Grêmio. O Rony acaba ganhando do Galhardo no contra um, o Bruno bate na travessão, sobra no Curicão. Mas hoje, se você parar para pensar, durante todo o ano, levando-nos a esperança para a seleção também, o Atlético pouco conseguiu explorar esse jogo em profundidade. O que é um jogo em profundidade? Quando você bota seus pontos para correr, os pontos chegam na frente e esperam o time chegar. Para outros jogadores entrarem em condições de finalizar, outros jogadores tentarem criar uma jogada perigosa. Então o Atlético perde um dos seus principais pontos fortes, pelo menos nesse início de temporada. Não, exato. E se você for pegar, o único time, dentre todos esses do Atlético que já entraram em campo nesse começo de ano, que teve um ponta desequilibrante, é o time da Copinha com o Jajá, que chamava muito a responsabilidade do jogo para ele. Então você via, principalmente nos jogos que ele entrava no segundo tempo, ele imediatamente trazia essa questão de profundidade do drible. Que para mim é muito uma questão de... O ponto pode ser duas coisas. O Rony é um arquétipo de ponta desequilibrante que você falou, que é um cara mais agudo. Ele é um cara que visa mais a área. Então raramente você via o Rony indo para a linha de fundo só por ir para a linha de fundo, ou cortar para dentro para chutar. Ele era um cara mais diagonal, como você pode ver no gol contra o River, que acontece com o Mark Rubin, nesse próprio lance que você mencionou do Grêmio. Mas ele não ia para a linha de fundo quando ele precisava cruzar, que é o lance do segundo gol contra o Grêmio. Que ao invés de levar para a linha de fundo, ele corta para dentro e cruza para uma bela cabeçada do Marco Rubin. Enquanto o Carlos Eduardo, ele é um ponta menos ágil, e ele é um ponta que busca mais a linha de fundo, como eu via, ou o chute para dentro, como eu via o Cirino em 2013. Você tem o gol da Copa do Brasil de 2013, que é o Cirino chutando e a bola entra numa faixa do Felipe. Mas muitos dos lances bons do Cirino naquela época era ele abaixando a cabeça, indo para a linha de fundo, e ver o que acontecia. Mas aí eu acho que você tem uma quebra não só de expectativa do que o Carlos Eduardo pode te entregar. Acredito que o Atlético tenha feito isso tudo, enfim. Dá para fazer várias críticas a todo o corpo diretório do Atlético, principalmente nessa questão de mercado. Mas a gente sabe que o Atlético tem um staff que pensa muito bem as reposições. Isso não dá para negar. E você falou muito das diferenças, e acho que algo para ser levado mais em consideração ainda é a questão dos laterais, como jogavam com o Rony, e hoje como jogam com o Carlos Eduardo. Antes você tinha o Márcio Azevedo fazendo uma dobradinha constante com o Rony. Então você tinha profundidade com dois jogadores. Ah, o Rony vinha para dentro, como você falou no gol do Marco Rubio, mas você tinha a passada do Márcio ou do Adriano, enfim, de quem estivesse ali, que dividia a atenção. Ou seja, você tinha a possibilidade de vir vir lá para dentro, como você tinha a possibilidade de ter a jogada para o fundo. Foi o gol, relembrando, mas um gol. Contra o Grêmio também, agora no Campeonato Brasileiro, onde bola em tabelinha, o Márcio passa, o Rony dá a possibilidade do 1-2. E acaba acontecendo o gol do Atlético. Mas eu acho que, principalmente, existe uma situação que também era muito favorável além do jogo em profundidade, que era o diálogo entre o Ricão e o Rony. O Rony era um desafogo natural, não só do time, mas também do Ricão. Quantas vezes o Atlético se deu bem nesse jogo invertido, nesse jogo que, novamente citando o Tite, como a gente já falou aqui, quando se instaurou o 4-1, 4-1 no futebol brasileiro, eu lembro muito do Corinthians de 2015, onde ele tinha uma base da linha de 4 com o Jackson, fazendo a ponta-direita. Renato Augusto, ele respondendo com muita intensidade, e o Malcolm na ponta-direita. Então, era uma ponta mais construtiva, o Jadson tentando sempre achar uma ponta mais incisiva, mais aguda, mais direta, que era o Malcolm. E eu vejo isso hoje, via na Atlético, né? Com o Ricão, um cara mais construtivo, sempre vindo para o meio para criar. Tinha a possibilidade de você achar o Rony sempre entrando em diagonal, sempre entrando em facão. E hoje esse diálogo entre as duas pontas acaba ficando chocado, porque tanto o Rony Eduardo quanto o Ricão sempre acabam vindo para o meio. E um meio que a gente ainda não tem um entrosamento tão legal de cidadinha e érito, fica algo muito confuso. Então, a questão, ah, quem vai para o meio agora? Quem vai filtrar? Quem vai ter uma contenção? Eu acho que você está acontecendo o choque dos seus interiores, e dos seus exteriores, o que vem atrapalhando muito esse início de temporada da Atlético também. Com certeza. E se você for pensar, também é uma questão espacial. O Rony é um jogador que demanda dois jogadores, demanda uma marcação dobrada. Isso também abre o meio. Mesmo ele tendo essa boa conversa, ele desafoga o Nicão. Então, por exemplo, o único lance que o Nicão conseguiu um contra um, ou na verdade um de dois lances que ele conseguiu um contra um contra o Penharol, ele desequilibrou. Mas cada vez menos os times vão dar espaço para o Nicão fazer esse tipo de jogada justamente porque você não tem essa gravidade que o Rony tem de puxar o marcador. E você falou do Márcio Azevedo, eu acho que grande parte da questão do Márcio Azevedo sofrer é porque o Rony tinha uma independência ali no campo de ataque que não forçava o Márcio a subir a toda hora, que não é um jogador que consegue ficar indo e voltando toda hora. E tudo bem que as falhas do Márcio são no começo do jogo, então você não pode atribuí-las a cansaço, mas você pode atribuí-las a uma necessidade muito mais constante de ele estar no campo de ataque construindo a jogada, porque senão a jogada não sai. E levar em consideração também, óbvio que o Márcio falhou, óbvio que os times que vão enfrentando o Atlético têm explorado mais um lado esquerdo. A gente ano passado falava muito de um desequilíbrio, de um lado esquerdo muito forte, um lado direito, que penava ali, até pela escolha do lateral direito, no final do ano, o Maidson se consolidou, o Kelvin conseguiu fazer um final de Copa do Brasil bem interessante, mas a gente teve momentos muito complicados ali, com o Jonathan mostrando uma carência física bizarra, e os outros jogadores não conseguiam se afirmar. Então hoje é ao contrário, você tem um lado direito que parece que se acertou com o Adriano, o Adriano veio fazendo boas partidas, tanto quanto Péra ou quanto Colo Colo, mas o lado esquerdo mostra uma fragilidade excessiva, sim. E muito dessa fragilidade defensiva também, acho que vem pelos erros do Carlos Eduardo. Se você pegar, por exemplo, o Boca do Colo Colo, o Márcio Azevedo parte correndo, o Carlos Eduardo perde a bola e deixa... A gente sabe, quando um ponta perde a bola, como fica vulnerável o resto do time, porque é um time de pressão, é um time que vai junto para o ataque. Então, até por questão de movimento corporal, você que tem que virar o corpo e começar a correr para trás, isso atrapalha bastante esse comportamento que o Atlético 2020 vem apresentando. Então, a queda do Márcio Azevedo também se dá... Concordo com você o fato dele não ter... Em 2019 não ter que criar tanto, mas em 2020 também ele sofre com um jogador que vem desempenhando um futebol menor do que ele estava acostumado ali com o Rony. Agora, já entrando no assunto do Jajá, que eu acho que é o concorrente direto, a partir do pressuposto que o Dorival vê o Pedrinho como concorrente do Bisoli, eu acho acertado também. Eu acho que o do Pedrinho mais perto do gol. Você acha que o Jajá está pronto? Não acredito que o Jajá esteja pronto. E para mim é muito mais uma questão... Tem duas questões. A primeira é física. É muito difícil você dar uma sequência a um jogador de 18 anos. Justamente é a mesma questão do Kelvin, de você ter uma necessidade de maturação física, então você tem um risco de lesão. E também tem uma questão de maturidade mental em termos de posicionamento de campo. Quanto ao operário, você vê um Jajá muito motivado. E tanto que o segundo gol do Atlético nasce de uma bola que ele não desiste. Contra o Coritiba, certo que foi uma apresentação apática por parte da grande maioria do time do Atlético, mas você não via mais esse mesmo tipo de intensidade. Então é uma questão se ele consegue manter psicologicamente essa intensidade por 90 minutos e se ele tem o físico para manter uma intensidade dessa por 90 minutos. Porque em termos de talento, é inegável. Ele está à frente do Carlos Eduardo, na minha visão, tanto nas escolhas que ele faz como na capacidade de desequilíbrio. Agora é uma questão de ver se as outras questões conseguem se desenvolver tão rapidamente quanto. E... Acho que a questão do Jajá também... E como todo tipo de aspirantes, você leva em consideração o nível de exigência. Eu venho falando nos vídeos que o nível de exigência do Campeonato Paraná obviamente não é alto, mas você tem times que se sobressaibem. Por exemplo, o Operário está na Série B, o Londrina está lá na Série B. E foram dois jogos muito bons do Atlético. Foram dois jogos que o time de aspirantes se destacou de uma maneira muito considerável. Agora, contra o Curitiba, quando teve reforços no time principal, você teve um Pedrinho, um Águia, um Kelvin realmente desandou. Aí a gente não sabe se foi questão dos gols. No início, o Atlético ainda não conseguiu virar uma partida nesse começo de ano. Acho que um dado considerável, isso abala o resto do time, e tomou o gol, o máximo que conseguiu foi um empate, o máximo que conseguiu foi um empate no jogo contra o Racing, se eu não me engano, que o Atlético saiu atrás e acabou empatando. O resto acaba sendo demócrita. E eu acho que também você tem toda uma questão de poder mental, que eu já venho falando, que é não conseguimos nos reforçar. Então deixamos esses jogadores com uma responsabilidade muito grande. E como você falou, são jogadores de 18 anos de idade. Então não é um dado irrelevante. Agora falando do macro, do futebol brasileiro, quem você acha que tem esse ponto desequilibrante? Se você parar para pensar, Dudu e Rony, hoje no Palmeiras, hoje no Palmeiras tem o FIBLES-T2. O Flamengo, eu não acho que jogue com um jogador colado na lateral, indo para dentro, indo para o fundo. Acho que o Bruno Henrique e o Gabigol dialogam muito bem, mas são uma dupla de ataque, formam uma dupla de ataque. Você tem o seu bolinho no Grêmio, quem mais você vê fazendo essa função muito bem? Acho que os dois grandes nomes é justamente o Solteudo, que você mencionou. O Solteudo, ele é um meia que desafogou muito o Santos e tirou muitas cartas da manga em momentos importantes da temporada para o Santos do Campeonato Brasileiro. E o Michael no Goiás. O Michael do Goiás era muito colado na ponta e também ele tinha uma questão de ser agudo e diagonal, sempre visando a área, que o Rony tem parecido. Agora é uma questão de ver como que o Jorge Jesus traduz isso no Flamengo, mas ele é um dos poucos pontos que eu também coloco nesse nível. O que você falou do Michel, lembrei do Vitinho também, que está no Flamengo. É tanta gente boa no Flamengo que a gente acaba esquecendo. O Dian foi um cara que se destacou muito no Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Ele vinha até entrando no quarto. Se destacou muito no futebol do Rio de Janeiro. No Inter foi bem também, no Flamengo, altos e baixos. Mas se você destacou o Santos, algo de semelhança para a importância da função, não só da posição, porque o Carlos Eduardo é uma ponta esquerda como é o Rony em questão de posição. Mas a função a gente já vê que ele diverge. É que o Santos jogava com os laterais por dentro também. Jorge e Vitor Ferraz faziam um trabalho muito grande por dentro e você tinha o Soteu para largar o campo. O Soteu do Marinho, o Soteu do Sanches, até o Soteu do Sanches chegou a jogar na posição. Então, essa questão de amplitude para, como eu falei, abusar do jogo em profundidade, que foi assim que o Santos talvez tenha feito a melhor partida do ano contra o Flamengo, 4x0, 4x1 mesmo, é algo para se destacar. porque se você tem dois jogadores vindo para dentro, você tem os laterais vindo para dentro, seu território de jogo fica muito restrito também. Sim, perfeito. E até pegando, voltando para o Atlético, é claro que a gente tem uma memória muito forte desses dois anos recentes, mas pontas que desequilibram dentro do Atlético são poucos. Eu olhei todos os elencos até 2004, mais ou menos, você tem o Guerron que teve um ano bom e um ano médio, você tem o Dagoberto lá em 2005, e em 2013 você tem uma dupla muito boa de Cirino e Everton que conseguem dialogar bem. Mas você tem grande... Está com um bom momento do Evandro também, né? O Evandro chegou a jogar bem em algumas partidas para o Atlético, teve um bom momento ali fazendo dupla com o André Lindo e tal. Exato, mas em termos de sucesso consistente, esses são os três pontos, esses três grandes pontos que eu consigo pensar. Então, não só é uma questão que é difícil você achar, o Atlético tem um histórico de quando repõe não consegue repor a altura. E você... Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, você falou de 2004, da Roberto, enfim, você falou de 2013, e a gente lembra, obviamente, do Rony por ser o mais recente. Ou seja, três times de um sucesso grande, assim, se não foram campeões, chegaram perto no final de Copa do Brasil, votando por título de brasileiro. Então, acho que isso reflete muito a importância da posição barra função de um ponto desequilibrante. Exato, e um time que se propõe a jogar ofensivamente precisa desse jogador. Todos os campeões que não tiveram que não tiveram pontas desequilibrantes eram times inerentemente defensivos, como eram aqueles vitoriosos do Corinthians, naquela época que em dois, três anos eles ganharam dois títulos. Então, se o Atlético quer manter esse estilo ofensivo e o jogo cap diz que sim, é necessário ser mais assertivo na busca de um camisa 7 que desequilibre. E é isso. Já que não tem esse camisa 7, assume que não tem esse camisa 7, talvez trazendo Carlos Eduardo mais para dentro para uma dupla de ataque com o Zóio, talvez renda, mas pense numa mudança de esquema tática. A gente vem falando do esquema com três zagueiros que pode proteger e dar mais liberdade para os alas, para os alas de estar nesse ritmo de jogo que pode consertar até uma deficiência do meio campo. Então, acho que, beleza, vamos assumir que não vamos jogar com esse ponta, ok, mas aí muda outra questão, o que não dá é para ficar insistindo numa situação que um jogador não vem entregando e um jogador vem se comprometendo. Hoje o Carlos Eduardo é um passivo do Atlético, hoje o Carlos Eduardo pertence ao Atlético. Então, botar ele numa posição que ele já foi muito mal no Palmeiras, não sei se vale tão a pena, porque se você lembrar pegar os exemplos do Goraes, de Carlos Eduardo, de Eric, do próprio Bruno Henrique, eram times muito defensivos, o Michael, que você citou, e eles tinham uma liberdade, talvez, de uma dupla de ataque, ou seja, eles tinham uma liberdade de correr o campo todo, o jogo era basicamente para eles. Então, um jogador que fica muito preso numa posição e não consegue dar uma resposta duas temporadas seguidas, eu acho que é para repensar o quanto ele pode se entregar e como ele pode se entregar. Exato. Aí vai de uma conversa que a gente também já teve, que técnico bom faz time médio jogar. Exato. Já vi fazer time ruim jogar. Então, essa questão, se as peças não conseguem corresponder em 1-4-1-4-1, que alterações táticas ou de posicionamento a gente pode fazer para extrair o melhor desse jogador e extrair o melhor desse elenco? Porque ficar chovendo molhado em uma coisa que não está se mostrando dinâmica, não está se mostrando que desequilibra, é uma receita para o desastre, na minha visão. Não, sim, concordo. Então, para encerrar, tem alguma consideração final, algo que faltou concluir? Ou acho que foi pra caramba já? Exato. Para mim, a gente não vê fantasmas em campo. É não ver o Atlético e pensar que o Carlos Eduardo tem que jogar como o Rony e fazer as jogadas que o Rony faz. É entender que o Carlos Eduardo é um jogador diferente, ele tem características diferentes e não esperar o mesmo tipo de posicionamento e essa atividade, mas esperar que ele vá bem nas ações que ele se propõe a fazer. Sim. E é isso. Eu acho que um grande erro, não só dos torcedores, mas da mídia, é essa questão de função e posição. Carlos Eduardo pode ser um atacante pela esquerda que te entregue uma finalização muito boa por dentro ou te entregue um diálogo muito bom com o centroavante, mas talvez ele não consiga te dar esse jogo em profundidade que o Jardim é tão bom você ter um elenco com possibilidade. O Dorival Júnior já falou isso em coletivos que ele precisa de possibilidade. Por exemplo, essa questão de possibilidade é tão pequena que a chegada do Aguilar te dá uma possibilidade maior de você jogar com três aigmas. Esse elenco precisa ser reforçado, agora, se esse elenco vai ser reforçado com o mercado, se esse elenco vai ser reforçado com a aspirante, se esse elenco vai ser reforçado com a base, que o Jardim já estava lá na base e outros jogadores que jogaram no Copinha, acho que já vem se destacando ao ponto do time profissional como o Luan Patrick. O Luan Patrick está relacionado com a Libertadores. Então, esse time da Copinha é para ficar de olho em peça e falando brevemente assim, os dois laterais eu acho que foram laterais que fizeram um desempenho bem legal na competição, o Reginaldo pela esquerda e o Águil pela direita, enfim. Então, beleza, não tem dinheiro para contratar, tem a questão da divisa da arena, tem uma questão mercadológica que o clube não quer ferir um pensamento, beleza, vamos buscar soluções. O aspirante não está entregando, vai na base, porque a base em algum momento entregou, não fez grandes partidas na Copinha, mas tiveram jogadores com nível de entrega bem alto. Perfeito, é isso, não necessariamente falar tem que contratar, é falar precisamos de uma solução. Exatamente. Então, muito obrigado pela participação novamente, acho que a galera gostou do papo de ontem, espero que gostem do de hoje também. Valeu, meu parceiro. Valeu, até a próxima. Tamo junto, rapaziada, é nóis.